Eleições 2020, avalie e pesquise. A entrevista agora é com a Patrícia Zanella do Rede Sustentabilidade, que é candidata à vereadora na cidade de São Paulo. Olá, eu sou Sabrina Pires, jornalista e criadora do canal Iaibixo, que é um canal de jornalismo, para falar sobre bicho e gente. Nessas eleições de 2020, nós convidamos todos os candidatos à Câmara Municipal de São Paulo da Causa Animal. Nesse recorte, são ao menos 13 candidatos de diferentes partidos. Todas as entrevistas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e vão entrar no ar por ordem de sorteio. E assim a gente presta serviço a você eleitor e também cumpre a lei eleitoral que exige o tratamento de isonomia equivalente a todos os candidatos. Nossa entrevista hoje é com a Patrícia Zanella, que tem 24 anos de idade, é uma das mais jovens candidatas, concorre pela segunda vez a um cargo público, mas pela primeira vez à Câmara Municipal. É formada em Relações Internacionais, mestre em Direito, é vegana e atua na causa há seis anos. Então, algumas regras candidatas, lembrando aqui, as respostas são todas cronometradas e não vai ter edição desse material. Então, por isso que eu peço que fique atenta aí ao tempo. Então, vamos lá. A primeira questão é o seguinte, a sua candidatura leva o eleitor à bandeira da causa animal. Então, de uma forma resumida, o que você já fez pela causa? Valendo. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou vegana há três anos e, além disso, eu sou filiada à Rede Sustentabilidade, que é o único partido político que, não só no seu manifesto, como também em todo o escopo partidário, ele segue isso de ser contra qualquer tipo de dominação, exploração animal. Então, como a gente já tem isso com as nossas diretrizes partidárias, eu acho que é muito importante a gente destacar essa parte. Além disso, eu também atuo na defesa dos oceanos, especificamente. Então, para reduzir a poluição dos oceanos, eu já promovi diversas limpezas de praias. E aqui em São Paulo, eu organizei o Limpa Moca no ano passado. Então, eu atuo muito nessa parte de preservação do ambiente, entendendo esse escopo mesmo animal, além do especismo, além do que a gente acredita, né, de cachorro e gato. Deu. Concluí, aliás, eu vou aqui fazer essa informação que eu não tinha dado, que a candidata é da Rede Sustentabilidade, certo? Então, vamos lá. Agora, a segunda pergunta é por que defender os animais? E como é que ficam as pessoas nessa história? Então, valendo. Então, eu sou ecofeminista animalista, e nessa vertente do ecofeminismo, a gente acredita que, para realmente acabar com as desigualdades e construir uma comunidade mais justa e que também seja menos machista e estruturalmente menos patriarcal, é necessário a gente pensar também nas fêmeas. Então, do mesmo jeito que o homem se sobrepõe à mulher, ele se sobrepõe à natureza. Então, a minha defesa animal vem muito disso, de acreditar realmente num sistema holístico em que todos são importantes, independente do animal, né? Toda a natureza e todos os seres que a compõem são importantes igual. Perfeito. Bom, então, temos aqui a terceira questão, que é, se for eleita, qual é o seu principal projeto? Meu principal projeto é lutar pelo aumento do Fundo, principalmente, de Defesa e Proteção dos Animais, aqui em São Paulo, né? Nós já temos o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, mas a gente precisa ocupá-lo, e o papel do vereador é fazer esse trâmite da participação da sociedade civil na Câmara. Então, para ser pautadas mesmo as questões relacionadas a animais, para aumentar os recursos dos hospitais para os animais que existem já na capital de São Paulo, e, além disso, capacitar os profissionais da saúde para pessoas que são veganas, como é meu caso. Então, essas são minhas principais pautas até o momento. Fora todas as outras do meu compromisso que eu assinei da Fala. Como partido? Não, da Fala, que é a Frente de Defesa dos Animais, se eles fizeram uma carta de nove páginas de quatro meses. Perfeito. Bom, temos agora a outra questão, que é a quarta, que há outros candidatos também que defendem a chamada causa animal. E a pergunta é, por que as pessoas devem votar em você e não neles? Primeiro que eu acredito que eu sou a que tem mais energia para realmente fazer alguma coisa nesse cenário. Eu sou vegana há três anos, então, desde muito jovem, eu tenho essa consciência, desde os meus 21 anos de idade. Eu sou filiada à medicina na habilidade há quatro anos, e, além disso, atuo na causa ambiental há mais de seis anos. Então, acredito que, pela minha idade, por já ter feito isso, eu realmente estou no caminho certo e tenho muita chance de ganhar essa eleição. Então, esse apoio é realmente para a gente garantir de ter alguma pessoa da causa eleita. Então, principalmente por já ter esse histórico de ter sido candidato com 22 anos e ter atingido 10 mil votos numa campanha de menos de 3 mil reais. Tem 13 segundos. Ah, então... Concluiu, né? Eu quero agradecer e falar para acompanhar a minha rede de todas as propostas. Não acabou. 13 segundos daquela resposta, mas tem mais uma pergunta. Ah, que ótimo. Na sua opinião, como que o eleitor deve fazer para diferenciar aqueles legítimos atuantes da causa dos oportunistas que sabem que animal é um grande chamariz de voto? Analisando a vida desse candidato. Por exemplo, para mim não faz sentido nenhum um candidato da causa animal que come animais. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entendendo qual é o conhecimento dele de legislação. Porque nada adianta você eleger uma pessoa que tenha um trabalho, de fato, muito bonito, que proteja os animais, que seja um defensor dos animais, mas não entenda de legislação. Como você comentou, eu sou mestra em direito e isso me dá todo o suporte para realmente saber quais são as lacunas que a gente pode usar da melhor forma para colocar os animais numa posição mais igual e justa em relação ao cenário que a gente vive atualmente. Ok. Então, agora, 30 segundos para poder deixar o seu recado, deixar o seu número, dar o recado para o eleitor. Valeu. Meu número é 18888. Eu vou lançar todo o meu plano de mandato, já falando o que eu pretendo fazer nesses quatro anos de mandato no meu site oficial, que é patriciasanela.com.br. Essa campanha, ela também tem um objetivo que é de educação política. Então, vocês vão poder acompanhar nas minhas redes sociais, semanalmente, vídeos sobre política, contando um pouco dessa minha experiência partidária. Então, é isso. Muito obrigada. Deu o tempo. Muito obrigada à candidata Patrícia Azanela, que é da Rede Sustentabilidade. Agradeço a participação aqui, a dar essa satisfação aos eleitores. E a gente também convida que o eleitor internauta assista às outras entrevistas, possa fazer a sua lição de casa, tirar suas conclusões. Por isso que o Iaibix está deixando esse trabalho para que o eleitor possa tirar suas próprias conclusões. Obrigada, candidata. Obrigada, Zanfa. Obrigada, Zanfa.